A Unicamp foi criada em 67, mas em 67 e 68 só tinha disciplinas básicas, em 69 é que começou a disciplina profissionalizante e eu fui o primeiro contratado do Itaú para dar disciplina profissionalizante, então eu fiz praticamente um cursinho, só dois alunos tinham 11 professores e naquela época o colégio estadual era muito melhor do que os particulares e o Toselo, com tanta raiva que ele tinha de mim, porque eu abandonei o Itaú, ele exigiu que o Zé Ferino me expulsasse da Unicamp e o Zé Ferino me expulsou da Unicamp, eu sinto tanto orgulho dessa invenção que todo lugar que eu vou, todo mundo conhece o Whey Protein Concentrate e fui eu que inventei, eu não sabia que eu era inventor, aí eu fui no Google e botei lá, Whey Protein Concentrate barra inventors, apareceu o meu nome lá como inventor. O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto